O diretor do DR anuncia entrega das obras no ginásio Fidoca em Porto Velho até o começo de novembro. E ele adianta novidades sobre o novo espaço alternativo. O Simon foi lá e agora ele traz as informações pra gente. Já estou curiosa, Simon. O ginásio fica numa região tradicional de Porto Velho, na rua Esther Salles, conhecida como Rua 9, entre a Avenida Amazonas e Raimundo Cantuária. De responsabilidade do Estado, a última reforma teve início há mais de um ano e o valor do contrato inicial foi de 400 mil reais. Ezequiel Neiva, diretor do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia, o DR, explica os motivos para o atraso da obra. A empresa acabou por executar o One Party, em seguida ela abandonou o contrato, não quis mais tocar a obra. Nós tomamos a iniciativa, a exemplo do espaço alternativo, e estamos fazendo por execução direta. Compramos os insumos, adquirimos tudo aquilo que nós iríamos ser empregado lá, e com a mão de obra nossa, própria do DR, nós estamos finalizando aquela obra lá. O diretor explica ainda que a empresa chegou a ser penalizada por ter reincindido o contrato. A empresa foi notificada a princípio, depois ela foi multada. Os valores, não, não. Tudo que ela fez, ela recebeu. Não pagamos nada além daquilo que foi apresentado às medições. Tudo isso foi muito bem fiscalizado pela nossa equipe técnica, a engenharia, os fiscais, que faziam parte da fiscalização da obra. Assim como em outras frentes de trabalho, a reforma do Fidoca conta com a força de reeducandos. A parte interior precisa apenas de alguns acabamentos, nos banheiros e no chão. A parte mais complicada mesmo está no entorno do prédio. Vamos fazer alguns retoques ainda na questão hidráulica, na elétrica, e basicamente uma calçada, uma pista de caminhada que falta para fazer em torno do ginásio. De acordo com o diretor do DR, falta cerca de 10% da obra para ser concluído. E a expectativa é entregar o Fidoca totalmente reformado para a comunidade até o final de outubro ou começo de novembro. Em seu gabinete, Ezequiel Neiva adiantou algumas novidades sobre o novo espaço alternativo. Segundo ele, a empresa que irá construir a passarela instalará o canteiro de obras nos próximos dias. O engenheiro é o mesmo do teleférico construído no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. E a locomotiva que está sendo montada no local, quando pronta, irá apitar às 6 e às 18 horas todos os dias, além de soltar fumaça como uma locomotiva de verdade. E com a expansão da Infovia, a previsão é oferecer internet grátis durante todo o espaço. Bacana, né? Gostei!